Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre American Express, Santander. Está confirmado pelo CEO do Santander. Ele deu uma nota na exame, confirmou que em 2020 o American Express chega ao Brasil pelo Santander. E nós temos notícias, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o CEO do Santander, Sérgio Rial, ele deu uma entrevista para a exame, na revista digital que nós temos aqui também, onde ele disse que o Santander vai crescer até 2022 a sua carteira de crédito. E com isso, no meio da entrevista, vai, vai e vem, aí aparece a mensagem dele na revista falando sobre o American Express. Vamos então a essa pequena nota. Segundo o Rial, o Banco Santander deve seguir incrementando o seu portfólio de cartões que deve aumentar a presença da instituição e a concorrência neste segmento. Dentre os lançamentos previstos, ele comentou que o banco deve disponibilizar no mercado um American Express, com foco no público de alta renda. Teremos um leque de cartões do banco cada vez mais completo, resumiu o Rial, sem dar mais detalhes. Ok? Temos um vídeo falando sobre o American Express, a bomba que deu aí referente ao lançamento dos cartões Amex no Brasil, em Guarulhos, na sala VIP. Na sala VIP, um dos inscritos mandou para mim uma foto via e-mail, talvez uma outra pessoa estava lá viajando, tirou foto e deu para ele, não sei. Chegou a imagem até o canal, e aí nós falamos no vídeo, esse que eu estou mostrando no vídeo, referente ao American Express. Este é o segundo vídeo que eu falo, agora com nota do presidente, no caso do Santander, informando que terão o American Express em 2020 agora. No entanto, conversa vai, conversa vem, o comentário que se sai aqui, com o gerente e tudo mais, é que será o Teplatino Car de metal. No entanto, também, você procura nas redes sociais, tem comentários também no Instagram, com foto do Centurion, onde o pessoal comenta o seguinte, esse fim de ano, reserva fortes emoções no mundo dos cartões de crédito premium. Enquanto o Bradesco não demonstra qualquer vontade de melhorar, e a Porto Seguro limita os acessos ao Priority Pass, vem o presidente do Santander e joga no ar, que vai lançar o American Express Centurion, a versão mais completa do Teplatino Car. Aguardamos cenas nos próximos capítulos, isso aqui está no Instagram, essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Está aí para vocês, então, quem tinha notícia, para vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu já tinha falado nas lives aqui do canal, que o American Express Centurion e o Teplatino Car de metal devem chegar no Santander, porém, as regras devem ser também puxadas para o perfil Alta Renda. Logicamente, que para ter um cartão Centurion, hoje, atualmente, você tem que gastar um milhão de reais durante um ano com o seu cartão Teplatino Car para ser convidado ao Centurion. Então, vamos esperar o cartão chegar no Brasil e ver quais serão as regras. Agora, eu posso afirmar para vocês, os benefícios do Teplatino Car metal e o Centurion de titânio, eles são esplendor. Os benefícios serão os melhores que temos hoje no país, caso realmente os dois cartões cheguem juntos aqui no Brasil, pelo Santander. Vamos aguardar, então, realmente o lançamento e aí nós vamos falar aqui no canal para vocês sobre esses dois cartões maravilhosos que estávamos esperando realmente. Há muito tempo, estamos falando desses dois cartões que jamais poderiam chegar no Brasil, pelo Bradesco, e agora o Santander acaba de afirmar com o seu presidente a revista Exame. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.